Aí vem um maio de flores coberto O cheiro se aporta cantando meus menores Os puxos furados pra mim estendendo Pedirome crocados dos meus castigos Pois hai rapaciños calados e quedos Que o que polo de hoxe quedar vos non teño Eu son volo provendo pobo galego Pra mim non hai maio Pra mim sempre inverto Canteu me atopare de donos liberto E o pan no moquite Trabucos e prestemos Que como os lo abaden Floretan meus eidos Chegado habrá entonces O maio que o peor Que heredes castañas dos meus castiñeiros Cantar de mi um maio Sin bruxas nin velos O maio sin cegas Usuras nin preto O maio sin cegas